O Jornal de Hoje fica por aqui, lembrando que no Globoplay você encontra todo o conteúdo do Jornal de Roraima, segunda edição da Rede Amazônica, e também pode aproveitar tudo o que você perdeu e muito mais. Acesse globoplay.com.br redeamazônica ou use o QR Code e saiba mais. Além disso, lembro que você também pode acompanhar o jornalismo da Rede Amazônica através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, dessa forma eu me despeço de você, desejando uma excelente noite e até amanhã.